Fazendo freestyle, o free do campeão Mesmo que as vezes saiba que nem todos são os que prestam atenção Se é estatística e é de momento Eu sei que tem gente que vê beber, fumar e curte o movimento Não posso falar nada, mas eu chego de finim Sei que quando cês não tão me vendo eu sou assim Mas sabe, é sem besteira, eu nunca atrapalho a batalha Eu falo baixinho ou só de cantoneira? Só de cantoneira, então vou fazer o verso Só pra mostrar que não tô de bobeira e eu sou perverso Fazendo aquele free, como agora eu tô ativo É só pra calar a boca, quem fala que eu só venço é aplicativo Aê, mas tá suave, tá tudo bem Eu faço minha rima, eu tô passando como um trem Mas eu nem vou roletar, mano pode pá Que amanhã às sete e meia da manhã eu tenho que trampar Satisfação, satisfação Resenha central que eu sou sensei Tentei, tentei, tentei e felizmente eu ganhei Porque cês sabe que eu tomo de assalto Perdi pro careca, o curirinho tava um pouquinho em alto Cê entendeu? Cê tá ligado no combate Hoje tá 2x0 pro Guizab Mas não dá nada, cê tá ligado, nem tem escolta Fique no bate e volta, tudo que vai e volta Se liga só que no freestyle eu vou acompanhar Agora é tipo aqui é tiro de fuzil Me perdoa por essa batalha, tem que pedir perdão Pro Fabão e pro Nil, até travei porque eu perdi Se liga só parceiro que aqui eu tô no free Só que agora meu mano que aqui eu não tô fanguando Não importa a derrota que eu vou continuar tentando Ó, deixa eu finalizar o improvisado Cê mandou bem pra porra, meu mano Tá perdoado Tá ligado que era essa atividade Tô rimando um pouco na cidade É como engrenagem, é só desincrivar Tá ligado, minha parceira é nóis que tá E agora o fogão que vai chegar Quero ver, manda o verso aí, o free pra finalizar Cês tão vendo, tá ligado? Então se divulgue Posta no Kawaii, no Tik Tok Divulga lá no Youtube Nós tamo junto, isso é surreal Fabão, Nil, Caruso, Santos e Iuna René é a central Moleque é surreal Hoje em dia, batalha tá valendo Até tem real Isso que é legal, nóis não é loco Caio Cunha não fortaleceu Mas isso é a cultura hip hop Cê sabe qual que é a edição? 158 Se cê não sabe, então segue lá Porque nós tá mandando a muita corte Então já vem pra nóis a pá Você que é o hype aqui, é sem like Eu já vou chegando, tá ligado? Eu sei que aqui não pega nada Donal, salve no Insta Damos o Damp R Fola pra bater de frente com nóis de quebrada Toda quinta-feira no mesmo local Isso é resenha, 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 resenha central